Saúde. Meu cabelo. Doutora Ana Karina. Gente, o tema hoje é caspa persistente. Vamos lá. O que é a caspa? A caspa é um desequilíbrio do couro cabeludo da gente entre um processo inflamatório, o qual o cabelo, o couro cabeludo está levemente inflamado e uma infecção fúngica. É um fungo que se assenta no couro cabeludo e cresce demasiadamente, chamado malacésia. Não é contagioso, não tem gravidade, mas ela pode ser persistente. E eu brinco muito com meus pacientes de que a caspa não é persistente, ela é crônica. Ele é uma doençazinha crônica, não é uma doença que se tem cura. A gente consegue fazer o controle, a melhoria, a diminuição, mas ela vai vir de novo em algum momento da vida. Em algum momento em que houver desequilíbrio novamente dessas duas questões, da flora fúngica e do teu couro cabeludo, quando ele estiver mais inflamado, mais sensibilizado, ela pode vir. E no outono, inverno, fases de estresse, a malacésia, o fungo, tem mais facilidade de crescer. Ambiente úmido, em períodos em que não estamos mantendo o cabelo mais úmido, não está dando tempo de usar o secador, o cabelo fica muito tempo molhado, em épocas de férias. Caspa pode ficar por mais tempo presente no nosso couro cabeludo. O grande segredo é usar xampus corretos. Os xampus são suficientes para tratar a caspa. São xampus à base de antifúngicos como cetoconazol, sulfúricos. São produtos que matam o fungo, que eliminam a presença dele, mas ele pode crescer novamente. Juntamente a esses ativos antifúngicos, nós usamos produtos que fazem esfoliação do couro cabeludo, que tiram a camada de queratina, como por exemplo, uréia, ácido salicílico. São produtos que, de certa forma, esfoliam o couro e limpam ele da presença do excesso de queratina, que é a caspinha branca. Isso dá um conforto, gera uma sensação gostosa no couro cabeludo de limpeza, tá? Mais conforto, visualmente a caspa deixa de incomodar, tá? Mas não é um problema grave, não é um problema que a gente deve se preocupar muito, mas deve ser cuidado. A caspa, ela pode evoluir para dermatites crônicas, ela pode gerar muita coceira e na coceira com os dedos, a gente pode gerar lesões no couro cabeludo, que podem ser foco de infecção. Então, ela deve ser manejada de alguma maneira. Ela não será eliminada da sua vida, mas ela precisa ser manejada com xampus corretos. Meu cabelo. Doutora Ana Karina.